Você já ouviu falar em CEMPAS? E em isoação? Bom, o estado de Mato Grosso é o terceiro maior estado brasileiro e possui três biomas importantes, portanto, uma das maiores biodiversidades do planeta. Apesar disso, até bem pouco tempo, o estado não possuía um centro de triagem de animais silvestres. Então, em 2018, o antigo odológico da UFMT se transformou em CEMPAS, que é o Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Silvestres. O CEMPAS tem como objetivo dar assistência e reabilitação para animais silvestres atendidos no Hospital Veterinário da UFMT e também encaminhados por órgãos ambientais. Além de atender ao ensino e à pesquisa em animais silvestres. Já o projeto Zoação é um projeto de extensão da universidade, realizado no CEMPAS em duas frentes, a educação ambiental e o enriquecimento ambiental. São realizadas visitas orientadas de estudantes no CEMPAS, que incluem os setores de aves, répteis e mamíferos silvestres, o Museu de Bicho por Dentro e o Espaço Animal, onde ocorre a exposição interativa de materiais biodidáticos, como serpentes peçonhentas e não peçonhentas, anfíbios, insetário e que dizem de serpente, entre outros. Além disso, são desenvolvidas atividades lúdicas e outras práticas de educação ambiental, como jogos educativos e sensoriais. O objetivo é reforçar o conhecimento sobre a biologia e a importância ecológica da fauna brasileira, bem como a preservação da biodiversidade. Já o enriquecimento ambiental visa melhorar o bem-estar animal por meio do incremento de técnicas e pesquisas com base na biologia e comportamento dos espécimes em cativeiro. Pensando nisso, foram projetados abrigos multifuncionais para as espécies que residem no CEMPAS. Cada abrigo foi construído pensando no estilo de vida do animal e nas condições climáticas do ambiente. Foram também criados enriquecimentos sensoriais e alimentares para incentivar a movimentação e a interação das espécies dentro do recinto. Para saber mais e acompanhar os trabalhos realizados no CEMPAS e sobre o projeto Zoação, acesse o nosso perfil no Instagram e no Facebook. E passando a pandemia, avise a sua escola e visite-nos. E passando a pandemia, avise a sua escola e visite-nos.